Olá, olá galera! Olá, olá galera! E você sempre quer saber a mãe? Sabe, como é que é? Sabe, minha mãe sabe uma amiguinha que é minha fantasia. Oi, meu nome é Maria do Sê, vai vir? A minha mãe ainda vai lá buscar. Eu vou deixar a sua pequenininha. Beijão! Pronto! A gente pegou a Maria. Agora a gente vai brincar o dia todo. Mas primeiro, a gente tem que comer. Bora lá? Oi, pessoal. Então, a gente tá aqui comendo. Minha mãe faz macarrão porque toda criança boa, isso é fácil de comer. É muito bom, eu amo macarrão. E a gente tem que comer, né? Porque tá na hora do almoço. E a gente tem que encher a barriga pra brincar bastante com vocês. Então, quando a gente terminar de comer, a gente volta, tá? Beijos, tchau! Oi, pessoal. Então, a gente tá aqui com a Maria da frente da câmera. Oi. Aqui. Muitos do meu hoverboard. Agora nos vídeos só aparece meu hoverboard. No Natal apareceu meu hoverboard. Aqui seguiu para o ano novo. Então, a gente tá gostando muito de ficar aqui amanhã. Agora a hora vai passear um pouquinho de hoverboard. É o contrário, é o contrário. E aí, galera. Bom, a gente vai deixar aqui para a gente gravar nas ruas. Aqui minha mostra. Eu vou fazer agora para gravar. Aqui estivemos já de encontro. Mas fica aí para a gente gravando. 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 O que vai acontecer? Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Pessoal, eu estou andando aqui. Ai, meus amigos. Um hoverboard. Um andar tranquilo. Um chocolate. Um chocolate. O que você? Um. 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 Tem que achar o lugar Bom, pessoal Essa é a bonequinha dela É da Little Mommy, né? Ela tá com a sujeirinha aqui Aí, as coisinhas dela Isso aqui Prende aqui na banheirinha Só que eu não sei prender isso, gente Isso aqui É pra quem mesmo? Isso aí é separado Eu que trouxe Isso É pra jogar a vinha nela, né? Molhar, pegar e molhar E passar nela Isso é um champuzinho Mas não abre de verdade É uma pasta Quando a gente aperta esse botão aqui, ó Sobe uma pasta Aí tem a escovinha Que aqui é durinho, não é molinho Essa aqui Isso aqui é pra quê, Maria? É pra colocar o sabonete aqui dentro E foi isso Só isso que tem aqui Aí você também pode colocar a vinha É aqui dentro Mostra A gente abre só esse aqui, ó E coloca a água que sai aqui, ó É, quando a gente aperta Sai água Mas a gente ainda não colocou a água É só esse que está, Maria? Ou esse aqui também sai? Não, esse não sai É só o um que sai E gira Não, não gira Só isso que gira Só E a banheirinha também é uma figura É muito bonitinha É uma gracinha É o bonequinho também Esse eu ganhei de Natal Mas eu não pedi isso Eu pedi a... A Little Mommy que fazia... Pequena cozinheira É, pequena cozinheira Ó, procura aí Little Mommy pequena cozinheira Que você vai ver Ela vai tomar um banho E a gente vai mostrar pra vocês Vai escovar os dentinhos Mas agora Antes disso A gente vai brincar só um pouquinho Depois A gente Vai gravar com vocês Dando banho na Little Da Little Mommy Little Mommy Little Mommy Pra vocês Ok? Tchau Beijão Tchau Oi pessoal Estamos de volta aqui Vestidas Com roupa de praia Aí A gente tá com a bonequinha aqui Da Maria Ó A boneca não quer que apareça O negocinho gelo A gente tá quente, amor Não, não sei Mas a água não O que que aparece aí na boneca? Aparece O negócio no roxo Fica mais forte O dia roxo e marrom Marrom? É Parece roxo Mas vem na boneca assim mesmo Pra aparecer Quando mole? Achei que era água gelada Tem que ser água quente? Acho que é Sei lá Vamos testar então? Claro Você vai esquentar a água Vou esquentar a água então Pra jogar aí Calma aí que a gente já volta Já voltamos Ai Veio água no meu rosto Então galerinha Nós voltamos daqui Minha mãe esquentou a água Vou ali pegar Primeiro A gente não deve Mexer no fogão sozinha Sem a permissão de um adulto Ou sem a supervisão Não pode Mexer no fogão É Mexer no fogão Não pode Acho que tem água A água tá aqui ó Tá quente Segura em cima Gente, tá pelando Joga devagarzinho Pra ver se vai funcionar Acho que saiu Ih, deu ruim Olha a mão Uma água quentinha É sempre bom, né? Funcionou? Não Eu acho que é com água gelada Sabe? Ah, vocês não estão com nada Mas a água agora tá quente? Água gelada? É Calma aí, calma aí Eu acho que você esquentou a água pra nada, hein? É, eu também acho Vocês me fizeram de boba A gente Tinha aparecido Mas eu tava fazendo assim Porque você Ia ficar com a gente Ué, mas não é pra aparecer? É, mas é que A gente É porque você Ia esquentar a água Mas aí Quando a gente viu que apareceu Você ia Ah, então vocês me enganaram, né? Ah, então também não vou pegar a água gelada Não Não Não, mas a água já tá gelada Não tá não Agora tá quente Agora tá quente Mas tem água ali Vou pegar a água gelada da geladeira Ê Agora a gente tem que tirar essa água aqui Já volto É, beijo Galera, a água gelada tá aqui A gente vai correr Agora vai tentar, né? Quero vai tentar Corri Corri Gente, apareceu do nada Do nada não Vocês não jogaram a água gelada? Não, apareceu quando a gente fez assim Do nada, viu? Gente Isso é mágica É, agora tá saindo Mas aí joga Quando passa o dedo, ó Sai Aí joga de novo Tcharam Aí quando a gente deve jogar essa água assim É roxo Deve sair Isso é o que? Pra fazer Pra dizer que é sujeira? É Pra depois a gente limpar Olha o sabão, galera Eu tô muito feliz agora Agora a gente conseguiu É Água com sabão Vou ficar um pouco mais Então agora deu certo, né? Primeiro vocês me enganaram com a água quente É Aqui vamos colocar isso Sabão Pessoal A gente vai brincar um pouquinho Depois na segunda brincadeira A gente volta com vocês Beijos Então pessoal Nós voltamos Nós estamos aqui E ó A gente Vai andar de hoverboard No shopping A gente vai no shopping Daqui a pouco a gente vai no shopping É, daqui a pouquinho Beijo Se encontramos Lá Tchau 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 Tchau